Olha só, foi preso ontem à noite, o homem suspeito de torturar, prometi essa notícia antes do intervalo e trago agora. Suspeito de torturar e matar a facadas, uma jovem de 22 anos em Bahia. O crime aconteceu em maio desse ano, na comunidade conhecida como Casa dos Artistas. Na tela. O nome dela era Bianca Souza de Lima, de 22 anos de idade. Uma menina que foi morta, ela tinha sido amordaçada e foi morta a facadas, aqui na cidade de Bahia, na comunidade Casa dos Artistas. O corpo dela foi levado para o... foi desovado perto do Hospital Metropolitano. Pois, na época, um adolescente tinha sido detido por conta desse caso, um suspeito foi preso. Um cumprimento de mandado de prisão que foi cumprido aqui pelo núcleo de homicídios aqui da delegacia de Bahia. Quem vai conversar com a gente é o titular do núcleo de homicídios, o doutor Diego Garcia. Delegado, muito obrigado por conversar com a gente. Foi muito difícil localizar esse suspeito? Ele ofereceu resistência? Como é que foi essa prisão? Onde ela aconteceu? É mais uma elucidação de crime grave ocorrido aqui na nossa cidade, com o resultado de prisão dos suspeitos de cometer esse crime. Esse indivíduo, após o deferimento pelo judiciário de seu mandato, foi localizado. Ele se encontrava em uma residência no bairro Alto da Boa Vista, aqui em Bahia. Não ofereceu resistência à prisão, até porque a técnica policial nos impõe uma atitude enérgica contra esses sujeitos. E o crime está solucionado aí, fazendo jus à morte dessa jovem, que com 22 anos foi torturada, aguardando os laudos para saber se foi estuprada. teve as mãos amarradas e levou cerca de 22 facadas. Um crime grave, brutal, com essa ação efetiva da delegacia seccional, núcleo de homicídios, retira de circulação, um dos seus autores. Esse crime deixa duas lições para as pessoas que decidem se envolver com a criminalidade, em especial para mulheres que optam por relacionamentos com indivíduos envolvidos com crime, com facções criminosas, não tenha dúvida. Uma hora, esses indivíduos se voltam contra você mesmo e o resultado pode ser tão trágico quanto o dessa moça aí. Covarde, né? E o criminoso acha que não vai ser preso, que a casa não vai cair. Uma hora, a casa cai, pode ter toda a certeza, viu? E o criminoso acha que não vai ser preso, que o criminoso acha que não vai cair.